A partir da próxima segunda-feira, três medicamentos para a asma vão ser oferecidos de graça em mais de 20 mil estabelecimentos conveniados ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. A medida deve atingir cerca de 800 mil pacientes por ano. A lista com esses endereços está na página do Ministério da Saúde.